A Feira na Rua Climatizada foi a primeira experiência de vendas dos produtos orgânicos colhidos nas hortas comunitárias de Teresina. A produtora aponta vantagens das hortaliças produzidas sem nenhum tipo de produtos químicos. Ela faz parte de um grupo de produção orgânica de Teresina. Está valendo a pena produzir hortaliças orgânicas lá na comunidade a viver? Está sim. A gente está tentando, conseguindo plantar direitinho para dar uma qualidade melhor para a gente na nossa produção. E o orgânico vale a pena a gente vender porque o pessoal quer mais orgânico. Hoje em dia a gente está deixando de produzir com veneno, porque a gente já não produzia mesmo. E agora ainda mais, agora a gente não vai produzir. E o orgânico a gente dá mais qualidade ao nosso produto. Esse é um trabalho que nós estamos iniciando com um grupo de produtores. São dez comunidades que nós estamos trabalhando. O objetivo é que eles consigam produzir e comercializar produtos orgânicos. Porque uma coisa é você produzir produto orgânico. Outra coisa é você conseguir comercializar. Porque aí depende de certificação ou então de algum outro processo que garanta para o consumidor essa qualidade orgânica. A vantagem da agricultura orgânica é praticada por pequenos produtores? A grande vantagem da agricultura orgânica é a saúde. Primeiro para o produtor, que é uma pessoa que vai estar produzindo orgânico. Então ele não vai estar em contato com produtos químicos. Que muitas vezes ele não tem nem condição, não tem uma assistência técnica que dê garantias para eles poderem utilizar esses produtos. Então é a saúde do produtor e óbvio a saúde do consumidor também, que vai estar consumindo um produto que não tem resíduos. A Feira de Agricultores Familiares de Teresina mostrou produtos colhidos em hortas comunitárias, que já adotam processos de cultivo orgânico implantados em sete comunidades rurais. E os consumidores aprovaram a iniciativa e fizeram a feira. Que tal os produtos que a senhora comprou aqui na feira? Tá ótimo. Eu tô gostando dessa feira. Deveria ter sempre uma feira aqui que a gente ficava mais à vontade. Produto bom? Qualidade? Tudo produto bom de qualidade. Como é que a senhora comprou aqui? O feijão, mas ainda vou comprar mais coisa. Ótimos produtos. A gente vê só de olhar que são produtos que estão bem produzidos. Muito bom. Qualidade orgânica? Qualidade orgânica muito boa. São produtos bonitos, fresquinhos. A gente olha e vê que tá tudo fresquinho, tudo de boa qualidade. Muito bom. Nas hortas comunitárias, a produção orgânica é acompanhada de perto pela Superintendência de Desenvolvimento Rural do município. E o resultado apareceu na feira, no centro de Teresina. Essa feira, Edivaldo, é uma feira que faz a propaganda, que traz para perto do consumidor os produtos produzidos na zona rural por nossas hortas comunitárias, pelos nossos campos agrícolas. A vantagem é que vem para perto do consumidor e os nossos produtores deslancham e desolvam a sua produção. A importância, Edivaldo, é fomentar a economia, estimular a participação e a produção agrícola. Nós precisamos de uma alimentação saudável. E deste modo, com o trabalho, do modo como está sendo exposto os produtos produzidos na fonte, trazidos para o mercado, nós entendemos a grande importância pela qualidade da alimentação saudável. Neste sentido, nós estamos muito felizes, porque nós entendemos que nós precisamos fazer a zona rural produtiva. Neste sentido, a alimentação saudável é saúde e é vida. O superintendente Paulo Lopes acompanhou o prefeito Firmino Filho numa visita aos feirantes e produtores de alimentos orgânicos. É uma nova tendência no mercado agrícola da região, com produtos saudáveis e valorizados. Hoje nós vivemos uma preocupação mundial com a questão da nossa alimentação, com a alimentação saudável, com produtos agroecológicos. E nós criamos a prefeitura em parceria com o Ministério da Agricultura, SEBRAE, Universidade e vários outros órgãos. Nós criamos um grupo dos órgãos do município de Teresina. E esse grupo está iniciando esse trabalho, é exatamente a conversão de 10 hortas comunitárias convencionais em hortas orgânicas. E hoje nós estamos aqui com 7 delas representadas, 7 comunidades. Esses produtos, como eu bem falei, eles não têm produtos químicos, são produtos saudáveis. E isso é muito importante, porque nós movimentamos esse setor tão importante do nosso município, através desses produtos. Estamos fazendo a irrigação das hortas, estamos dando curso, distribuindo ferramentas, distribuindo também a questão dos insumos. Isso para otimizar essa produção tão importante dentro do nosso município. A feira pode estimular a produção de Teresina? Sem dúvida, Elivaldo. Nós temos um levantamento de que as hortas comunitárias de Teresina e campos agrícolas, elas injetam na nossa economia mais de 10 milhões de reais por ano. E isso é um trabalho que a gente tem que dar esse apoio. O prefeito Firmino Filho tem essa preocupação, desde que nós assumimos. Como eu falei, estamos fazendo irrigação de todas essas hortas e estamos implantando mais hortas e campos agrícolas também, agora até o final do ano. Nós temos mais de 2 mil horticultores e esses horticultores, eles têm o apoio da Prefeitura de Teresina, através da SDR e também com total apoio do nosso prefeito Firmino Filho. É importante que nós possamos descobrir vocações para que ela possa prosperar. E a agricultura familiar tem mostrado a sua cara, a sua capacidade de gerar renda, a sua capacidade de gerar produção. E ao mesmo tempo ela busca se diferenciar. Nós temos aqui várias comunidades que estão, por exemplo, trabalhando para produzir produtos orgânicos, o que vai abrir uma fronteira completamente diferente para todas essas famílias que vivem da agricultura. Pode ser uma atividade competitiva na economia da capital? De fato, cada vez mais existe essa conscientização acerca da nutrição. A nutrição baseada em produtos orgânicos, a nutrição que não exige tanto transporte, a nutrição que não exige tanto consumo de carbono para o seu transporte. Enfim, a ideia é de que nós possamos cada vez mais comer também aquilo que é localmente produzido. Então, o que nós temos pela frente, em termos de agricultura familiar, em termos de agricultura orgânica, é algo absolutamente quase que ilimitado. Então, a prefeitura transforma algo que era antigo, tradicional, como eram as lavouras de subsistência, e cada vez mais em hortas que sejam orgânicas e que sejam voltadas para essa demanda no futuro. A TV Cidade Verde também está representando O trabalho jornalístico é que eu também estava esperando Que hoje eu mato a saudade que já estava me matando É, Livaldo, eu vi passando, chamo de tempo real Veio de outra comunidade, mas é pessoa legal E tornou-se um bom jornalista do Piauí capital 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 E tornou-se um bom jornalista do Piauí capital